Noja Só para dormir, não vai lutar A galera começou a nosar E você me imagina Eu me curar que eu comecei a bailar Noja, noja Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, eu te pego Ai E o sábado Ai, eu te pego 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 Você me mata, assim eu te pego Ai, assim eu te pego Meu já, meu já, assim você me mata Ai, assim eu te pego Ai, ai, assim eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, assim eu te pego Ai, ai, assim eu te pego Eu te pego, aba